Fala pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar tudo o que eu achei do Inamorata. Como que está ele? Está bom? Não está? Vale a pena comprar por R$129,90? Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, a Anfra é essa aqui, está muito fofa essa Anfra, uma graça, esse fosco, dando uma sensação de gelado, linda. A caixinha, toda rosinha, parece até perfume de princesa, né? E aqui ele está classificado como Floral Floral, ele é um perfume de 1988, olha só a data, né? Olha só a data porque eu sou de 89, bom gente? E aqui a Boticário fala assim, uma combinação autêntica de notas de flores brancas, enriquecido com o conforto dos notas de musk. Eu peguei as notas dele, ela fala que tem camomila cássia nos frutais, eu particularmente não sinto nada frutal nesse perfume. No corpo tem jasmin, lírio do vale, tuberosa e narciso e no fundo tem sândalo e musk. Vamos espirrar aqui uma vez? Gente, é uma bomba floral o Namurata. Tem que falar que tem muita gente que é apaixonada por ele, principalmente, vamos dizer assim, quem já usou ele, porque o Namurata saiu numa época onde o auge era nos perfumões florais atalcados, certo? Essa era a identidade, certo? Hoje em dia mudou muito, hoje em dia a identidade é gourmand, doce, doce e doce, certo? Então se você aí não gosta de perfumes vintages, florais, floraisão, atalcado, com certeza você não vai gostar do Namurata. Tem muita gente que não gosta dele por causa disso, fala que é perfume de velho. Tem muita gente que fala que é igual o Charisma da Avon, eu particularmente não acho igual, mas vai na mesma vibe, floralzão, atalcado, vintage. O Namurata então é esse perfumão clássico que não vai agradar todo mundo de hoje em dia, que prefere doces, certo? Bom gente, o Namurata pra mim ele é uma bomba floral, que eu já falei, né? E é um perfume bem linear pra mim, ele não tem muita evolução, todas aquelas flores que você já sente na hora que você borrifa ele, você vai sentir no corpo dele e tudo mais até sumir, certo? Bom... Gente, está muito gostoso esse Namurata, por quê? Em comparação com a versão de 2019, aquela branca, aquela branca, você sentia aquele buquezão floral, aquela bomba floral, né? Porém, aquele atalcado de 2019 estava muito superior, estava muito mais impregnante, vamos dizer assim, do que esse aqui. Esse aqui, ele tem o atalcado? Tem o atalcado sim, está o mesmo cheirinho do Namurata que eu conheço, porém, as flores aqui, as outras flores que não são atalcadas, estão em destaque também. Então, ele está muito equilibrado, a parte floral com a parte atalcada dele. Amei-os, Boticário, parabéns pelo Namurata de agora, está muito gostoso. Gente, muito gostoso, é isso então? Namurata não tem segredo, você quer um perfume floralzão, atalcado? É, Namurata, aqueles perfumes que com certeza sua avó usava, sua mãe usava, gostava, né? Era assinatura. Hoje em dia, ele não vai agradar muita gente, porque muita gente não gosta desse perfume. Mas, é um casco aí de respeito. Eu acho que é o Boticário, se inspirou para criar o Namurata, eu não sei, tá? Mas, eu acho que o Boticário, sei lá, foi alguém na frente de um palácio, em algum lugar da Terra, e viu aquele enorme jardim, todo floral, né? E falou, dá um... Aí, o Namurata, e criou o Namurata, gente. Para mim, é isso, um floralzão atalcado, delicioso aí, para quem gosta, certo? Bom, vamos falar de quanto performance dele. Será que vale R$129,90? Eu, particularmente, vou falar aqui mais uma vez. O Boticário foi sem vergonha para mim, em lançar essas ânfras aí, sem dar desconto. Por quê? Porque todo mundo queria esses perfumes aí, estavam esperando, principalmente o Zingara, né? Que é a última versão dele, eu acho que veio em 2015. Então, tem muita gente esperando eles, sabe que vai comprar e não dá desconto. Foi foda, né, Boticário? Gente, na minha central, pelo menos, no segundo dia, já esgotou todas as ânfras, não tem mais nenhuma. E creio que em muitos lugares já não tem mais nenhuma, certo? É isso. Ou você vai pagar R$129,90 por aquele perfume que você está esperando há anos, ou você não vai comprar ele, ou vai comprar no próximo ano aí por R$150,00 pelo menos. Nem no próximo ano, daqui a um mês, já vão estar colocando R$150,00, R$200,00 nesses perfumes aqui. Não tem o que fazer. Você ou compra agora por R$129,90, ou fica sem, ou paga mais caro depois. Não adianta ficar retomando, aí tá caro, tá caro, mas todo mundo tá comprando. Tá comprando por quê? Se não comprar agora por R$129,90, depois vai pagar mais caro. É isso. Bom, vamos falar de performance. O namorado aí, ele projetou na minha pele por mais de uma hora, por cair uma hora e vinte, uma hora e meia. Gente, pensa aquele cheiro muito gostoso. Se você gosta de florais, é muito delicioso. E quando você balança o braço, você se movimenta e você se sente de novo, delicioso. E a fixação dele, pra mim, pelo menos na minha pele, 7 horas, até 8 horas aí, bem rente a pele. Na primeira vez que eu fiz os vídeos, as primeiras impressões, eu passei ele na mão, peguei e dormi. Depois, no outro dia, eu senti o perfume ainda na pele. Então, pelo menos a performance do namorado está maravilhoso, certo? Assim como o perfume, que eu adorei ele também. Então, é isso. Quem já conhece o namorado, deixa aí nos comentários. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo aqui. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no inbox de informação. É Silso Santos, Underline Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.